Eu quero pedir desculpa pelo que aconteceu no último vídeo. Não reflete de todo, não reflete a pessoa que eu sou. Paydayme, paydayme, acontece. Acontece a qualquer um. Há coisas que a gente não controla. Não foi a altura certa, nem a situação indicada, até porque a gente já tínhamos feito vários testes àquele vídeo e não aconteceu em nenhum. Aconteceu no principal, e pá, quem nunca errou, quem nunca errou, quem nunca... Atire a primeira pedra, quem nunca errou. Ah, eu quando estou nervoso, o meu mecanismo de defesa é sorrir. Oh, não foi, não foi por querer, foi tipo, é sem querer, é uma cena que me sai. Não pensem que foi a gozar com a situação, não, eu não sou assim, por favor. Estava a tentar animar a Ana, que é o que eu sempre fiz, e... Inclusive, a nossa relação estava tipo fixe, eu o que é que decidi? Vamos acabar, Ana, bora! Opa, porque tipo... Vamos ver cenas novas! Eu tento sempre puxá-la para cima, entendem? E pá, e... Foi mal, mas ao mesmo tempo, ri! Bom, e... E há, tipo, ainda no outro dia, estava no funeral. Oh, desatei-me a peidar, tipo, havia um dever. O ânimo... É diferente, a sério, é diferente. É um mecanismo meu, é uma cena de defesa minha, tipo... É rir, rir, animar a malta. A sério, gosto de ver toda a gente contente. E malta, acreditem ou não, é assim que nós somos. Tipo, sempre que ela me vê em baixo, o que é que ela tenta? Fazer-me subir, levantar a moral. Quando eu a vejo em baixo, acabamos. Ah pá, porque... Também quero, vá! Entreguei-me a ela, e ela a mim, conquistámos juntos, voámos sem mais não, aterrámos os dois. Fomos felizes ao sabor do vento, fomos felizes a beira-mar, fomos felizes na esplanada do Sebastião. Ela era a minha flor, ainda é a minha flor, a minha pétala. Ela é o meu xampom, eu sou o xampom dela. Massagei-lhe as costas, em plena punta cana. Fizemos doggy style, nas Maldivas, jogámos ao guelas, em Miami, chorámos, sorrimos. Jogámos ao jogo da estátua, em Ipanema, fomos ao céu e voltámos. Chegámos a ver a lua, no mar Planalto, em cima de um rio, com florestas à volta. Voltaria a fazer tudo o que fiz com ela. Há dois anos tivemos esta conversa. Tentámos trabalhar na nossa relação. Fizemos yoga, passeios pela praia, do tamariz, fomos à iriceira, menuzelado. Trabalhar a relação. Tentámos, para voltar a acender a chama, trabalhar na chama do amor. Mas não conseguimos. E sentimos que agora é o tempo. Nunca a enganei. Pois não. No fundo, nós somos duas pessoas em páginas diferentes. Não dava para estar os dois também no mesmo, na mesma página. Quero genuinamente que a Ana seja feliz e atinja tudo o que deva atingir. Tudo. Longe. Mas tudo. Um X-Beta. Um X-Beta. Um X-Beta. Um X-Beta.